Ontem, pra quem não assistiu o Draft, Neymar Tots destruiu o Messi Tots. Vamos ver o que vai aparecer hoje por aqui e já temos uma carta curiosa que geralmente não aparece. Esse bail aqui de centroavante, rumo a final da Champions, tá? No final das contas o Real Madrid foi campeão, mas convenhamos, esse bail não é comum, rapaziada. E olha só, é um bail excelente, né? Tem um ritmo ali 99, tem força do chute, chute de longe 99. Cara, que cartinha pelona no bail, eu nunca tinha visto. Confesso pra vocês que eu não tinha visto ainda, vamos lá. Então já pegamos o bail aqui e não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e também, manos, ir lá no Insta e me segue lá. Estamos chegando a 200k, então vai seguindo o arroba lucasescordeiro. Tá, peguei aqui já dois Tots, o Russell. Tá, vamos de Russell, vai. Tirando o bail aqui, aquele ponto esquerdo alemão ali eu gostei, ele já me livrou, né? Em outro Tots aí ele foi bem, agora essa miúca aqui é bem mais ou menos, né? Bem azedinha, não sei nem quem eu escolho aqui, manos. Que isso, eu vou pegar o Dallas. Vamos aqui pro volante. Meu Deus do céu, Donnie, acorda pra vida. Vou botar aqui o... Zakaria? Ou Ilaha Mendy? Vamos de Ilaha Mendy? Mais o volante, tem que melhorar, hein? Tem que melhorar porque assim, tirando o nosso grandissíssimo bail, jogador de golfe, nas horas vagas. Na verdade, jogador de golfe profissional, nas horas vagas, jogador de futebol, o resto foi bem mais ou menos. Agora na defesa deu uma melhorada de novo, Rubem Dias. É, tá feio o negócio aqui, hein, manos. Tá feio. Tá, a gente tá metendo aqui o time campeão Real Madrid, né? Ah lá, by Bale. Vamos lá. Nossa senhora, manos. Não tá legal, né? O entrosamento tá zoado. Os jogadores estão mais ou menos... Que isso? Ah, tá. Vamos lá, goleiro, goleiro. Vai, vai. Tem que vir alguma coisa boa. Tem que vir alguma coisa boa. Boa, cortou. Ah, eu acho que... Ó, eu deixei escapar o Hazard, é verdade, né? Eu acho que vamos mandar um Real Madrid campeão na Champions, hein? Se aparecer mais jogadores do Real Madrid, eu vou pegar pra gente dar uma melhoradinha no entrosamento. Acho que se eu botar aqui, até melhora. Isso. Melhora um pouquinho. Deixa assim, por enquanto, 90 barra 56. Garantimos um goleiro bom e um atacante bom, né? Alguns jogadores aqui precisam mudar. Essa meiuca aqui não tá legal, né? Enfim, a zaga também tá legalzinha até. Vamos pra reserva pra ver o que a gente vai ter. Beleza. Como eu já garanti o goleiro, eu não tô tão preocupado com o goleiro agora. O Lopes vem e vamos pedir aquela... Aquela sorte pra dominar aí, né, mano? Hum. Hum. Lateral direita já tá até que boa, né? A esquerda tá mais ou menos, então eu vou pegar o Robertson. Vamos pegar o Robertson aqui. Vamos botar aqui e vamos inverter o Alaba. Foi pra 68 em troçamento. Já deu aquele up legal. Já deu aquele up mara. Maravilhoso. Jimenez vai ajudar, hein? Tem dois totes aqui, mas eu não vou focar nos totes não, né? É, na verdade não sei não. Porque se eu tirar também o jogador do City ali, eu vou perder em troçamento pra caramba. De qualquer forma, eu vou fechar com o Jimenez, tá? A gente deixa ele aqui. A gente deixa ele na reserva por enquanto, tá? É um bom jogador. Essa meiuca que tá feio o negócio, mano. A meiuca que eu preciso melhorar. A meiuca não tá legal. Vai agora, hein? Vai. Manda sua sorte aí, por favor. Não, mano. A meiuca não vai fechar assim, não. Não sei ninguém escolher aqui. Tô pegando o maior overall mesmo. Na esperança de vir uns caras melhores. Já foi pra ponta, né? Eita, até a ponta não tá legal. E aí, salva, gente. Agora, vamos. Não foi ruim. Temos o Cancelo aqui. A gente já tem lateral esquerdo bom. Vem o Messi, que seria até interessante de ponta direita. Ó, esse aqui é meio campo ofensivo. Eu não preciso de meio campo ofensivo, não. E temos o Brasileiro. Eu vou pegar o Cancelo, porque, mano, é tot. A gente ganha um pouquinho de entrosamento. E vamos. É aquela... Ó o Sernosa. Mentira que ele tá com essa cartinha 93, especial da Libertadores. Tá jogando muito, hein, Sernosa? Que isso? Ele tá jogando no Independiente del Valle. Que isso, rapaziada. 93, sorriso lá na ó. De orelha a orelha. Ó, temos o Hakimi, que é até interessante. Mas, convenhamos. Não vai ser necessário pra gente, né? Não vai fechar com ninguém ali na lateral. Dembélé daria um pouco de entrosamento com o Bale. Se eu pensar em entrosamento. E temos o Neymar. O problema do Ney é que essa carta dele é apelona demais, hein? E, é assim... Como é que eu não vou escolher ela, velho? Eu já tenho o Bale na frente também. Só se eu deixar o Ney ali pra usar na ponta esquerda, né? Ou vamos de... É, não dá pra deixar o Ney não, né? Não dá pra deixar o Ney não, né? E esse Ney já salvou a gente outro draft. Quer dizer, ele jogou muito. Agora vem o volante de responsa aqui, hein? Melhor do que o Zakaria. Dá até pra fazer esse esquema aqui. Acho que não, né? Então deixa eu tirar o Zakaria. Cara, tem que vir dois jogadores de meio campo. Não vai vir nessa reta final aqui. Tá vindo os caras nada a ver. Tipo, o Royce. Aí não fecha, tá vendo? Vou pegar até o Royce aqui. Melhor que aquele outro cara ali. Nossa, que meio uca nada a ver, mano. Isso que meio uca é ruim. Não, e aí? Não, 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 não. Manda os caras brabos pra gente. Vamos montar outro time. Tentativa número 2, rapaziada. Não gostei daquele meio campo. Que isso? Mestre 96? Essa cartinha dele atualizou, hein? Essa cartinha dele aqui atualizou. Eu vou até escolher ela. Toma. Mestre 96. Se fique de olho, eu acho que era 95. Tá. E de atacante agora temos aqui Dakar, que é interessante. Temos esse Tots aqui que joga na Romênia. Vamos pegar o Dakar, que é mais rápido? Porque eu acho que a gente vai tentar outro atacante. Não vamos ficar com nenhum deles aí, não. E na esquerda aqui? Eu não gosto desse Tots, já falei pra vocês, né? Eu peguei ele em uma partida, achei ele pesado, mano. Eu não curti, eu vou pegar o Diaby. Tirando o Messi, o início não é animador, rapaziada. Vamos pra Mayuki, então. Aí já melhorou, toma. Nem olhei o resto, né? Parece o De Bruyne ali, Tots, a gente escolhe. Ah, isso que não dá, né? Aí quebra. O Pedra é bom. A cartinha dele base é boa, eu gosto. Aí vamos botar o Art Pros aqui, ó. Pra conseguir um link com o De Bruyne. Olha o João Paulo. Mano, o João Paulo, que cartinha louca, hein? Que cartinha da hora, rapaziada. Ó, lá da MLS ainda tem um chute de longe de característica. Que cartinha doida, mas... Pegar o Vannebeek. Que daí eu já consigo uma meio que melhor, né? Nossa, bem melhor do que o outro time que a gente montou. Tirando esse Art Pros que a gente vai tirar daí. Confia. Zagueiro. Temos o Remen. Vai, vai, Crissense. Vem pra cá, né? Focando um pouquinho em entrosamento também. Aí também não dá, né? Mas a gente vai de Cooper aqui, ó. Vamos lá. Lateral direito. Manda aquele Walker que tá aparecendo direto, 91. Não mandou, então manda o Dani Alves mesmo. Toma. Tinha até o Cancelo ali, que me ajudaria mais no entrosamento. Eu peguei o Dani Alves, 93. Que isso? Ah, tinha o Tierney, velho. Eu fui aqui na pressa. Tenho que ficar calmo. Ok. Não fechou em entrosamento do goleiro, beleza. Mas a gente conseguiu dois totes nesse time. E esse Messi, que convenhamos, 96, só pra vocês terem uma ideia, é o mesmo overall de De Bruyne e Donnarumma, né? Essa cartinha do Messi aqui é muito apelona, mano. É um overall, tipo, muito alto. A gente tem que ajeitar algumas coisas no time ainda. E vamos lá. Vamos começar aqui com o Oblak. Seria interessante da Premier. Não veio ninguém da Premier. Vamos de Oblak, então. Se a gente conseguir um zagueiro aí, La Liga e precisar dele. Temos, ó. Mas aí, aí me quebra. Veio o Alaba e veio o Van Dijk, né? E aí eu vou de Van Dijk, né? Desculpa. Sai esse cara aqui e vem o Van Dijk. Não dá, mano. Como é que eu vou rejeitar o Van Dijk? Uau. Hum, Cafuzinho. Acho que quem perde a vaga agora é o Dani Alves, hein? É, Dani Alves. Foi mal, cara. Ele vai perder a vaga aqui. O que daria pra fazer também? Deixa eu ver. Deixa o Dani Alves aqui e botar o Cafu. É, não. O Dani Alves vai pegar um banco por enquanto. A gente tem que ter uma sorte de tirar o lateral esquerdo melhor no decorrer aqui dos reservas. Porque ficar com aquele cara 76 ali não tá legal, mano. Olha, vamos de Odegaard aqui, hein? Ó. Ih, rapaz. Me tirou. Que isso? Por quê? Por quê? Por causa da nacionalidade, né? A nacionalidade ali inglesa do cara quebrou. Ó, e toma a nacionalidade inglesa. Já peguei outra aqui. Eu preciso de uns caras melhores, mano. Não tô gostando hoje dos times, velho. Não tá encaixando legal. Aí o Messi pegaria um banco. Iria pra 83 de entrosamento, pelo menos, tá? Ai, Benzema. Queria jogar com o seu Totes. Ah, o Dias antigo aqui. Se fosse o do Liverpool ia ajudar mais. Quatro cartinhas aí pra gente terminar esse time. Gendouzi, Belligan. E esse atacante aqui é alemão que é brabo. Já usei ele. Vou pegar aqui o Belligan. Toma, ajudou bastante, hein? Rapaziada, a gente precisa de lateral esquerdo, tá ligado? Veio o Sanches. Até o Foden ajuda aqui, eu acho. Até o Foden... Ó, nossa, ajuda pra caramba. Foi pra 95. Agora lateral esquerda. É só se eu botar o Daniel Alves. Vamos fazer isso. Tá bom. Vamos continuar com esse time aqui que eu acho que é o esquema, mano. Temos o Neymar, Totes. Meu Deus do céu. Calma, 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 calma. Rafael Leão. Eu queria muito testar esse cara aqui. Ontem ele apareceu com o Neymar. Acabei não escolhendo ele. Vamos escolher Rafael Leão. Olha essa carta dele, rapaziada. Ele tem firula e driblador técnico. E tem 99 de... Eu mostrei ontem, né? No draft de ontem. Mano, é ele. É ele. Ponto. Eu pegaria o Hernandes até, mas eu vou botar o Daniel Alves no começo da partida, no lugar daquele lateral esquerdo lá. E vamos ver o que vai rolar, tá? Do nada me aparece... Mano, um Ney e um Rafael Leão. Tá maluco. Não tem como não escolher. E detalhe, a gente tem um Messi aqui sobrando. Olha essa reserva aqui, velho. Que isso, mano? Tá, vamos assim. Nossa, do 92 de classificação foi muito alto. No começo da partida eu vou botar o Daniel Alves aqui, tá? Vou tentar usar Neymar na direita ou o Messi e o Rafael Leão na esquerda. Só que eu tenho tanto jogador bom aqui na frente que dá pena tirar o Foden e o Ziyech. Mas também, pô, Neymar, Messi e Rafael Leão. Tá de sacanagem. É muito cara bom, né? Eles não podem ficar no banco. Deixa eu ver se tem algum treinador que me ajuda. Tem esse aqui, ó. Importante, que dá um pontinho em trozamento pro Donnarumma. Ele sai de quatro, vai pra cinco. Ele não fica negativo, se eu não me engano. Tem esse aqui também, que me dá um ponto. É, vou pegar aqui o italiano, mano. E tem esse aqui também, que é o campeão da Champions. Então, vamos fechar com o Ancelotti. Pronto. 92 barra 96, mano. Que time foi esse? Começou a aparecer uns caras muito apelão. Neymar, Rafael Leão, veio o Messi também. E agora vamos ver tudo isso dentro do campo. Se vai da liga. Ó, o cara tá com um time daorinha. E tem o Sócrates, né? Eu já sofri pro Sócrates nos Fifas passado aí. Vamos lá. Sem substituição ainda. O cara já queria... Nossa, o jogo tá pesado, mano. Sem zoeira. Dá pra sentir que a jogabilidade tá meio estranha. Que isso, ó. Olha o tanto espaço que a gente tá tendo. Vai, Foden. Ai, perdeu. Vai comer um banco só por causa disso. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Como eu já conheço o Messi, jogo sempre com o Messi, que aparece bastante. Vamos botar Rafael Leão. Neymar também sempre aparece, mas é o Neymar, né? Desculpa, Messi. Preferência pro brasileiro. E vai Daniel Alves aqui. Vamos ver se vai rolar isso aí que eu fiz. Ó, já pro Rafael Leão ali. Já ia tentar. Que isso, o Belegan saiu da bola. Ih, olha lá, mano. Se tu passar lá na frente, pode dar ruim. Vamos tomar. Quase que a gente tomou um golaço. Ih, rapaz. Vacilei aqui com o Chris. De novo? Mirei errado. Boa, calma, calma. Vamos na calma aqui que... Só não ficar nervoso que as coisas funcionam. Bora, Daniel Alves. Será que ele faz o passe? Que jogada, mano. O time parece que jogou automático. Tipo, passe tudo teleguiado. Às vezes você faz os passes em Mirão de Sequer no Fifa e não vai. Às vezes vai tão bem que você fica até meio... Tipo, aconteceu mesmo? Passe tudo no pé. Tudo bonitinho, golaço do Ney. Por enquanto, nossas mexidas deram certas. Ele sempre quer deblar com o Mbappé. Não deu de novo. Não deu de novo. Terceira vez que ele faz. Ele faz uma pressão aqui, ó. Porque se não cuidar aqui é caixão, mano. Se perder a bola aqui nessa... Vamos lá, Rafael Leão. Ah, não pode perder. Ele tá com o goleiro totes, mas não pode perder. Rafael Leão na cabeça? Ele não tá bem na cabeça, não. Tá perdendo todas. Cuidado com essa bola aqui, ó. Van Dijk foi o monstro. Olha o De Bruyne. Boa jogada. Olha o De Bruyne no meio, pô. Ah, ele não podia errar o passe. Rafael Leão. Ai, deu ruim. Hum, é isso que não pode, ó. É o Ben Ender que tá quebrando a gente por enquanto. Nossa, o Van Dijk foi um monstro. Esses passes errados aqui tão perigosos demais. Vou tomar, hein. Vou tomar. Vou tomar. Mano, eu tô com um problema nos passes hoje. Eu dei um passe. Eu dei um presente pro cara. Se eu fizesse um gol contra, não seria mais feio que o passe que eu fiz agora. Que isso? Se eu fizesse um gol contra, tipo, ridículo. Se eu passasse pro goleiro e fizesse um gol contra, não seria tão ruim como esse meu passe. Enfim, vamos lá. Vamos correr atrás do prejuízo que foi feio o negócio aqui. Bora. Rafael Leão. Se manda. Agora sim. Pronto. Rafael Leão destruindo, né. Botou na frente, ninguém pegou. Passezinho. E Belegan marcou. 2x1. Ó o Ney. Já deixou o primeiro. Vai, Rafael Leão. Não! Ele tá merecendo o dele, rapaziada. Tem que marcar esse gol, Rafael Leão. Que isso? O cara viajou agora. Vamos lá pro segundo tempo, rapaziada. Não tem como fazer mais alteração. Vamos ver se... O time continua bem. Tava até que bem. Ah, essa bola nas costas aqui não pode acontecer, ó. Vamos tomar. O Donnarumma salvou muito. Ah, Donnarumma. Pensei que ia deixar pro cara. Essa bola nas costas ali não pode acontecer. Boa bola do Ney, hein. Dakar. Ah, adiantou demais. De Bruyne. Chuta, filhão. Meu Deus do céu. Esse jogo tá todo estranho hoje. A bola travou no pé do De Bruyne com o goleiro ali. Foi uma coisa de louco. 3x1. De novo o Dakar. Ai. Deu pro Ney. Opa. Opa. Estranho isso aí, hein. Bola nas costas de novo. Esse é o problema desse time aqui. Não tá achando esse tipo de defesa. Olha o Ney. Foi falta. Foi falta. Mano. Nossa, o Cristian se agora... Ah, de novo esse passe. De novo. O cara só tá marcando gol em erro escroto meu, mano. Só em erro feio. Ah, não. Bola nas costas de novo, velho. Tá, tá... Mano. Tá na cara que esse jogo vai dar zica, rapaziada. Eu tô falando. É a cara do jogo que vai dar zica. Que isso, mano. Tem que fazer esse gol aí, ó. Boa. Bem ligado. Boa, mano. O jogo tá mó estranho, mano. Sem zoeira. A jogabilidade tá pesada. E tá dando uns bagulhos meio estranhos. Que a bola, às vezes, rebate. Demais. Toma aí. Dois gols seguidos pra ficar quietinho. 5x3. 5x3. Dakar. Aí, desiste. Aí, desiste. Como é que pode, mano? Como é que pode, né? Foi uma partida bem estranha. Ao mesmo tempo que eu tava com muito espaço pra fazer gol lá na área dele. Eu tava errando demais no espaço e bobo. E também, minha zaga tá tomando aquela bola nas costas. Tava chato, mano. Tempo todo, tomando bola nas costas. Van Dijk ali, o outro zagueiro também. No fim, a gente venceu por 5x3. Testei o Rafael Leão. Ele não marcou gol, né? Eu acho que ele não marcou gol. Deixa eu ver aqui. Deu uma assistência. Mas eu achei ele bom, tá? Achei ele bem bom. Inclusive, o Dakar jogou muito. Mas gostei de testar aqui a cartinha pelona desse FIFA, que é o Rafael Leão. O que vocês acharam, rapaziada? Comenta aí embaixo. Tamo junto. E até o próximo vídeo.